na companhia de vocês. E essa é a Semana do Calouro da Faculdade de Arquivologia 2021. Então, a gente trabalhou muito para essa programação dar certo. E por isso a gente convidou aqui a direção do ICSA, que é o professor Armando, a direção da FARC, que é o professor Fernando, convidamos também a Associação de Arquivistas, que está representada pela Marina, mas que ela vai entrar depois, que ela já está, a caminho da casa dela. E também temos o DCE aqui, representado pelo TEO, que é o coordenador geral. Então, eu vou passar a palavra para o professor Armando, para ele estar a fazer a apresentação no Instituto. E é isso. Pode falar, professor Armando, quando o senhor quiser. Boa tarde a todas e a todos. Tem um tempo de 15 minutos, né, Júlio? Acho que é essa nossa proposta, né? Isso. 15 minutos com 5 de tolerância máxima. Ah, perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Então, primeiramente, agradecer o convite feito pela Faculdade de Arquivologia, pelo Centro Acadêmico de Arquivologia. É uma honra, né, poder estar conversando com vocês, estudantes interessantes do ano de 2021, da Universidade Federal do Pará, do curso de Arquivologia do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Ou seja, vocês estão, né, vindo compor, né, uma grande instituição da região amazônica, da região norte, que é a Universidade Federal do Pará, e uma grande instituição do Brasil, né? Nós somos uma das maiores universidades federais desse país. Então, isso, vocês estão realmente de parabéns, né, por essa vitória. que é uma vitória que, com certeza, envolve várias, né, várias pessoas, é uma vitória coletiva, né, de famílias, é uma vitória, né, de amigos, é uma vitória de todos aqueles que, com certeza, contribuíram para a formação de vocês ao longo dessa trajetória de vida. E nós ficamos bastante honrados, né, por esse convite, por estar podendo conversar com vocês mesmo nessa condição virtual, né, por conta, como já bem citou aqui o Josué Costa de Oliveira, né, que é na direção do CAARP, do Centro Acadêmico de Arquivologia, que a partir de 19 de março de 2020, é, um pouco mais de um ano, a Universidade Federal do Pará tomou uma decisão, uma decisão muito importante, uma decisão correta, né, para aquele momento daquela primeira fase da crise sanitária mundial, né, que nos afetou de maneira tão desastrosa, né, porque não envolve somente o processo em si da crise sanitária, da pandemia, em termos mundiais, mas também como, nacionalmente, como em termos de país, né, a governança pública e as dificuldades, né, que nós temos do ponto de vista das desigualdades sociais, da pobreza, dos nossos indicadores bastante vulneráveis, né, em termos sociais, nos colocaram nessa situação com mais de 500 mil mortos, né, em todo o Brasil, além, né, de todos os números, né, bastante amplos, bastante amplos, de pessoas infectadas. Então, realmente, nós tivemos uma condição muito desfavorável no país, uma crise, um aprofundamento desses aspectos de desigualdade, dessa crise social, né, e, claro, nesse contexto, a crise econômica, aspectos relacionados, né, a toda uma conjuntura ambiental também que nós estamos vivendo, bastante desfavorável no nosso país. Então, nós temos uma realidade extremamente delicada e requer de cada um de nós um, né, uma busca por informação, uma busca por conhecimento e uma busca por informação e conhecimento que na área de vocês é algo central, né, e, assim como nas nossas áreas de conhecimento, mas vocês têm característica muito interessante, né, daquilo que eu consegui nesses últimos anos abstrair, né, ou conhecer, né, sobre a realidade do curso de arquivologia ou da área, né, da ciência da informação, ou seja, vocês estão num ambiente em que a informação, o conhecimento, ele precisa ser cada vez mais qualificado, ele precisa ser, né, dentro de um ambiente em que você constrói todo um conjunto de instrumentais, instrumentais físicos, né, muitas vezes, documentais, aspectos documentais, sistemas de informação, mas também, né, como vocês articulam isso dentro de um ambiente político, do ambiente, né, da socioeconomia, né, das ciências sociais aplicadas, ou seja, como vocês conseguem perceber a magnitude daquilo que vocês terão ao longo da formação, que às vezes pode ter uma característica ou pode parecer para vocês como elementos técnicos, instrumentais, mas também, mas na verdade, está articulado com uma prática teórica, está articulado com a ciência, com a questão do conhecimento, né, então você tem essa, pelas características do corpo docente da faculdade que eu conheço, é uma faculdade pequena, né, do ponto de vista da quantitativa, mas uma faculdade extremamente, eu diria, virtuosa, né, pela condição do que representa tanto o corpo docente, mas pelo que representa o centro acadêmico, os estudantes da faculdade de arquivologia e daquilo que eu acompanho ao longo desses três anos, um pouco mais de três anos de gestão do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Então, meu nome é Armando Guilho de Souza, sou diretor, estou como diretor neste momento do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, que envolve sete faculdades, entre elas a faculdade de arquivologia, que é a mais nova, a mais recente dessas faculdades, nós temos uma característica no ICSA, eu tenho chamado bastante, duas características fundamentais para vocês entenderem a importância e a abrangência e a importância do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Nós temos faculdades com mais de 70 anos, como a Economia, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Contabilidade, que elas iniciaram juntas, você tem a Biblioteconomia, o curso de Biblioteconomia tem mais de 50 anos, então você tem curso de Administração, curso de Turismo, por quase 50 anos, se aproximando já dos 50 anos, o curso de Serviço Social, que é um curso com grande expressão, não somente política, mas de formação teórica, acadêmica e profissional, então você tem uma diversidade, eu diria, de estruturas, que são esses cursos que compõem o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, que são originários, a origem dessas chamadas faculdades isoladas, que ao longo de uma trajetória histórica vão constituir a Universidade do Estado, a Universidade do Pará, naquele momento chamado, e depois a Universidade Federal do Pará, por volta da década de 50. Então vejam como nós estamos presentes, a nossa formação das Ciências Sociais Aplicadas está presente nessa estruturação da formação universitária, dessa capilaridade, dessa aproximação que é necessária de levar os nossos cursos aos mais distantes, a todos os polos, eu diria, a todos os pontos do Estado do Pará, porque a distância depende muito da posição que você está, nós aqui, por uma trajetória histórica da Amazônia, uma trajetória histórica do Estado do Pará, você sempre concentra bastante o desenvolvimento urbano, as estruturas de serviço, equipamentos públicos nas capitais, e isso acho que a Universidade Federal do Pará desenvolveu ao longo dessas mais de 60 anos de existência uma característica chamada de multicampo, o que é que é o multicampo? Começou com um projeto da interiorização, que era esse termo utilizado naquele momento, e hoje nós chamamos de uma universidade multicampo, nós somos 12 campos, contando com o campus de Belém. Então, vejo como a Universidade Federal do Pará, que também já gerou outras universidades, partir a origem da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, na região de Santarém, ali do Baixo Amazonas, todo o Baixo Amazonas, praticamente, a UFOPA, a UNIFESPA, na região de Marabá, que abreja toda aquela região de Marabá, no Sudeste, Sul e Sudeste paraense. Então, nós tivemos grandes expressões, como no Marajó, na região do Baixo Tocantins, aqui na região das estradas aqui do Nordeste paraense, onde a Universidade Federal do Pará tem essa grande expressão. E nós, enquanto Instituto de Ciências Sociais Aplicados, nós temos esse papel e essa contribuição no sentido da formação de bacharés, de bacharés por essa tradição das nossas áreas de conhecimento. E outro aspecto que eu destaco também nas minhas manifestações é que, quando você pega os dados do IPS, tanto do IPS Processo Seletivo quanto dos Processos Seletivos Especiais, o ICSA, por conta dessa configuração das sete faculdades, ele possui, tem uma contribuição com aproximadamente 10% das 7 mil, 8 mil vagas que são ofertadas anualmente. Isso já mostra o quanto nós somos importantes, nós temos cursos com três turnos, como serviço social, ciências contábeis, administração, nós temos cursos que são, como eu falei, além de tradicionais, mas tem uma característica de manter suas ofertas regulares, bastante estudantes ao longo da sua formação. Nós temos uma outra condição dessa característica de estar muito presente na universidade, que diz respeito à participação do Péu Majajara, que é do Diretório Central dos Estudantes, coordenador do Diretório Central dos Estudantes da UFPA, que é essa participação na política, nas políticas afirmativas da Universidade Federal do Pará, nas políticas afirmativas da instituição universitária brasileira. Hoje nós recebemos, temos recebido ao longo dos últimos anos, uma boa, uma grande parcela dos estudantes quilombolas, temos recebido também estudantes indígenas, temos recebido os PCDs, temos toda uma diversidade de composição dos nossos estudantes, das nossas estudantes que vêm para o Instituto por meio dessas sete faculdades, que nos deixa bastante felizes, porque nós estamos contribuindo além do fortalecimento das políticas afirmativas, das políticas de assistência estudantil, nós estamos apoiando também uma característica da Universidade Federal do Pará, que é ser inclusiva, a inclusão social. em nossa instituição, dentro de um país, como eu citei há pouco, com essas características muito latentes, de desigualdade e de pobreza. Então, eu acho que nesses três anos de gestão, é uma gestão de quatro anos, nós já estamos finalizando essa gestão do Instituto, eu atualmente, como diretor geral, e sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas, e assim, professor Paulo Moreira Pinto, que é o nosso diretor adjunto, que é professor da Faculdade de Turismo. Então, essa é um pouco a exposição em termos daquilo que representa a graduação do ICSA na UFPA, e os avanços que nós tivemos também ao longo desses desses anos com a pesquisa e pós-graduação. Nós temos cinco programas de pós-graduação instalados em processos ou já consolidados, mas bastante avançados, que no caso os mais antigos são o programa de pós-graduação em serviço social, com mestrado e doutorado, o programa de pós-graduação em economia, com mestrado e doutorado, e mais recentemente nós lançamos um programa de mestrado profissional na economia, é uma novidade no Instituto e é uma experiência na universidade que está se estabelecendo. Nós temos o programa de ciência da informação, que é o programa que vai disponibilizar para vocês a oportunidade de avançar em termos de formação acadêmica, em termos da pesquisa, envolve articulação entre a arquivologia e a biblioteconomia, então, essa composição hoje coordenada pela professora Francielle Ridículo da Faculdade de Biblioteconomia, que é a coordenadora do programa de pós-graduação em ciência da informação, justamente com o professor Christian Berrio Zapata, que é professor da Faculdade de Arquivologia. Temos o programa também novo na sua primeira turma, que é o programa de pós-graduação em administração, que era uma reivindicação histórica, também, do nosso instituto, que se confirmou do curso de administração. Então, esses cinco programas de pós-graduação, hoje, eles representam, digamos, o ápice daquilo que nós também podemos oferecer para a comunidade em geral, não somente para a comunidade do NICS. Estamos em expectativas em relação a propostas apresentadas do programa de pós-graduação em ciências contábeis e do programa de pós-graduação em turismo. Então, nós fechamos o ciclo, nós fechamos o ciclo de consolidação da nossa área de conhecimento na área das ciências sociais aplicadas e aquilo que a gente pode, a cada ano, a cada ciclo de renovação da nossa instituição, do nosso instituto, oferecer cada vez mais um ensino de qualidade, um ensino que possa atender a esses aspectos da formação técnico-científica, mas esses aspectos da relação com a sociedade, porque eu acho que o central desse conjunto de questões, desse conjunto, apesar de toda, acho que é interessante que nós apresentamos para vocês nesse primeiro momento todo um resultado do funcionamento da nossa instituição e é um resultado vitorioso, estamos em pleno funcionamento, intensivos, mesmo na condição de ensino remoto, mesmo na condição virtual dos nossos eventos, mesmo na redução ainda, no atendimento das nossas atividades administrativas, porque elas foram suspensas em 19 de março de 2020, como eu falei há pouco, elas têm sido, no caso das atividades tanto administrativas e acadêmicas, têm sido, há um retorno gradual, mas um retorno dentro de uma condição que nós defendemos na universidade, uma posição do Instituto de Ciências Sociais aplicadas nos conselhos superiores da UFPA, que é uma postura de preservação e da vida, né, nós só apoiamos avanços de retorno às atividades presenciais se nós tivermos as condições, não somente de biossegurança no seu sentido, né, daquilo que é possível desenvolver, mas para a gente tenha realmente a vacina para todos, né, nós temos uma perspectiva de que temos que ter um avanço desse processo de vacinação para que a gente consiga ter proteção e possamos retornar às nossas atividades de ensino presencial, como ele falou, Josué, uma grande expectativa nossa, era uma expectativa já em 2021 de maneira mais intensa, mas acho que agora poderemos ter uma mudança de realidade, né, no segundo semestre, com certeza, pelo menos com atividades semi-presenciais ou com atividades, né, que a gente possa ter de ensino que permitam, né, já um processo maior, ou pelo menos um processo em etapas de ocupação dos espaços físicos da UFPA, em geral, né, porque isso envolve toda a universidade. Então, eu agradeço, eu agradeço esta oportunidade de parabenizar mais uma vez aqui a presença dos calouros, né, dos estudantes interessantes da Faculdade de Arquivologia deste ano de 2021 e desejo para vocês muito sucesso, muita felicidade para vocês, muita proteção e saúde para vocês e para os seus familiares. muito obrigado, Josué, e parabéns a todos, tudo de bom, felicidade. Obrigado, professor, pelas palavras. Agora, eu vou deixar, eu vou passar a palavra para o professor Fernando, que é atualmente a diretor da Faculdade de Arquivologia. Pode falar, professor. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Faculdade de Arquivologia, mesmo que de forma virtual, né? Bom, como o José comentou, meu nome é Fernando de Assis Rodrigues e atualmente eu sou o diretor da FAARC, da nossa equipe da FAARC, e com muita gratidão que eu recebo vocês aqui em nome da direção, apresentando todos os docentes, toda a nossa comunidade, nossos técnicos administrativos, e antes de qualquer coisa eu quero deixar claro para vocês que a gente está à disposição de vocês naquilo que for necessário para vocês terem uma experiência muito gratificante nos próximos quatro anos, e quem sabe, como até o professor Armando colocou, nos próximos anos no programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Vocês já devem ter percebido já pela fala do professor Armando que nós temos um vínculo muito grande com as atividades do Instituto, nós temos tentado auxiliar todas as instâncias da universidade, e temos um engajamento muito forte, político, dentro da universidade, no sentido de estar sempre presente nos projetos, nas iniciativas, nos departamentos, nas câmaras, de discussão, de debate, e vocês podem ter certeza que vocês vão vir a somar nessa grande jornada que é o bacharelado, que é a graduação, no caso de vocês, o bacharelado. A gente também, nota, em nota, gostaria até de, e a gente, eu falo, porque eu falo também o nome do professor Gilberto, que é o vice-diretor, que em breve vocês vão conhecer, é importante dizer que a gente tem uma forte ligação com o centro acadêmico de arqueologia, ele é muito importante para que a faculdade exista, que a faculdade consiga operar, se analisar as suas atividades, e também a associação dos arquivistas aqui do Pará, já que a gente até convidou, o Josué, especificamente, se a convidaram a Marina, a Marina é uma grande parceira nossa também, e essa coesão entre todos esses elementos, instituto, pós-graduação, a faculdade, de associação, CA, ele vai dar o tom, ele vai dar a forma, ele vai de forma muito plástica, ele vai moldar tudo aquilo que vocês vão fazer nos próximos quatro anos. Então, eu indico a vocês, a primeira coisa que vocês devem fazer é se abrir ao conhecimento e conhecer cada um dessas instâncias que vocês vão lidar no dia a dia. Então, muito desse material está online, e eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho, devido ao tempo da faculdade de arquivologia. Vou aqui compartilhar com vocês o nosso site, nosso site foi elaborado ano passado, ele é novinho, vocês podem acessar pelo endereço eletrônico farc.fpa.br e eu convido todos vocês a não só acessar o nosso site, mas como também o da Universidade Federal do Pará e o do ICSA. Essa tríade é muito importante para vocês entenderem aonde vocês estão pisando, tá bom? Então, first thing first, né? Vamos começar aqui pelo início, né? A faculdade de arquivologia é uma faculdade, então, recente, no ICSA, ela vai completar dez anos esse ano, né? Com muita, com muita solidez nessa década, né? Nós temos trabalhado aí com bastante força, né? Não só eu, como os meus antecessores na direção, antecessoras e também os professores, né? E os discentes também têm colaborado nesse processo. Ela é a única faculdade de arquivologia do estado do Pará, né? E uma das mais recentes graduações em arquivologia no Brasil Eu não vou ficar lendo aqui pra vocês aqui todo o histórico, tudo o cargo horário, como nasceu, mas vocês podem entrar aí no site depois e fazer uma leitura aqui de todo esse material, incluindo a legislação do exercício profissional do arquivista, né? Que é muito importante vocês saberem o que rege em termos de legislação a futura profissão de vocês, futuros arquivistas do Brasil, né? Bom, pessoal, uma coisa importante aqui pra colocar é apresentar pra vocês o corpo docente, o nosso corpo docente é bem enxuto em termos de pessoal ainda, mas é um corpo docente bem qualificado, né? Professor Cristian Zapata, eu, professor Gilberto, a professoria Yane, a professora Natália, a professora Renata e o professor Roberto, né? Então, nós somos o time de docentes que vão ministrar os conteúdos, os componentes curriculares para vocês aí nos próximos anos e, na medida do possível, vão entrando outros aí contratados, seja temporários ou permanentes, né? Todos os docentes da FARC são doutores, né? São seis doutores em ciência da informação e uma doutora em história, é, deixa eu ver aqui o da Yane, que é sempre complexo, é a história social da Amazônia. Então, todos são doutores na área, a Yane é doutora em história, mas ela que congrega, né? Oi, Yane! Ela que congrega aí a parte de trazer esse componente da história e nós temos dois pós-docs também na faculdade de arqueologia que sou eu e o professor Roberto que chegou agora no pós-doutorado. Dos professores que têm doutorado em ciência da informação, todos se formaram nos melhores cursos do Brasil e na América Latina, né? Então, no caso aí temos professores com origem na Unesp, na Alma Mater Unesp e também no IBICT, Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que é o programa de pós-graduação mais antigo do Brasil e o da Unesp atualmente é o melhor do Brasil em termos de nota CAPS. Bom, além disso, pessoal, nós temos aqui a nossa querida secretária que é a Leia, tá? Vocês vão conversar com a Leia pelo e-mail farc.ufpa.br e a nossa querida Leia que é a nossa técnica administrativa que faz a função de secretária que vai dar esse apoio a vocês no dia a dia para tirar as dúvidas de matrícula, tirar as dúvidas sobre requerimentos que vocês façam, tá? Bom, pessoal, além disso, eu vou mostrar duas coisas importantes que eu vou mostrar a primeira coisa é vocês acessarem os regimentos e as resoluções da faculdade, né? Então, tá tudo no site. Vocês vão entrar aqui e vão fazer uma leitura do regimento, das resoluções de estágio, de extensão, de trabalho de conclusão de curso, do núcleo docente estruturante, né? E também do programa, do plano pedagógico do curso que é muito importante, tá, pessoal? É muito, muito importante. Esses documentos, depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão ter um panorama e vão entender as regras do jogo, né? Quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, né? Isso é muito importante para vocês saberem o que vocês precisam fazer nos próximos anos. lembrando que, como já dizia, né? O pai do Peter, o avô do Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, vocês precisam saber de todo esse material para saber o que vocês têm direito, mas também conhecer as responsabilidades de vocês. Diferente do ensino médio e do fundamental, o aluno de graduação, ele tem muita autonomia. Então, ele é responsável por gerir o seu tempo, gerir suas atividades em casa, gerir suas atividades no campus, quando tudo voltar a ser presencial ou semipresencial. Então, é muito importante que já nesse momento vocês façam a leitura dessas resoluções e, se possível, também façam a leitura da legislação que compete à futura profissão de vocês, como eu mencionei anteriormente. Bom, pessoal, além disso, tem dois elementos muito importantes que vocês precisam estar ligados, muito atentos. Primeiro, é o horário de aula. O horário de aula geralmente fica aqui no site, né? Vocês vão ter acesso a esse horário de aula, ele é atualizado de tempos em tempos, né? Então, por exemplo, em outubro vai começar o PL3, no final de outubro, e aí vai ter aqui os horários de aula das matrículas que vocês vão frequentar, né? Da matrícula que vocês vão fazer para frequentar essas aulas, né? E, além disso, também é importante vocês conhecerem aqui o, desculpa, o plano de componentes curriculares, né? O que seriam esses planos? O que é dado em cada um dos componentes curriculares? Pessoal, o que é componente curricular? O que a gente chamava antigamente de disciplina, né? Então, de uma forma muito ortodoxa, muito arcaica, né? Antigamente, as pessoas eram disciplinadas dentro da universidade, a função ali de disciplinar o discente, né? Então, a gente está evitando um pouco utilizar já esse termo, né? É um pouco obsoleto aí. Então, são os componentes curriculares, né? Que antigamente eram denominados como disciplinas. Então, para a gente saber, por exemplo, no PL1 o que foi ofertado, por exemplo, na formação socioeconômica da Amazônia, vocês têm acesso, isso é público, tá, pessoal? Vocês têm acesso a objetivas, estratégias do ensino, a avaliação, as unidades temáticas, o que vai ser dado em cada encontro. Então, tudo aqui para vocês à disposição de vocês. Então, é muito importante, vocês já devem ter percebido na minha fala a importância de se acessar o site, né? Bom, e também um outro elemento que eu comentei com vocês lá na resolução é o projeto pedagógico, né? Do curso. Então, aqui vocês vão acessar o projeto pedagógico do curso e aqui vai ter todo o planejamento circunstanciado do que é ofertado a vocês. Por que é ofertado? Quando é ofertado? E as características de cada componente curricular ofertado. Então, vocês devem fazer a leitura também desse documento. É uma lição de casa, tá? Bom, pessoal, além disso, nós temos pesquisa e extensão aqui dentro da Faculdade de Arqueologia, né? Para vocês acessarem aqui as pesquisas, tem um menu específico que vai falar as linhas de pesquisa que nós trabalhamos, como docentes e discentes, e aí vai falar qual docente tem aderência àquele tipo de pesquisa em Arqueologia e, além disso, também, vocês podem ter acesso aqui aos projetos de pesquisa de cada docente, né? Então, eu recomendo vocês a verificar e já conversar com esses docentes se vocês têm interesse naquela temática, né? Então, vou dar um exemplo aqui para não ficar muito endogênico, né? Vou dar um exemplo diferente. Então, por exemplo, a professora Renata tem um projeto de pesquisa que é denominado Competência, Informação e Arqueologia Espectros Inter-Relações. E você pode acessar aqui sobre o que se trata esse projeto e, de repente, a professora Renata pode já, logo no primeiro ano, ela pode aceitar você como um jovem padauã e aí você pode participar desse projeto e já começar a entender que não é só aprender dentro da sala de aula, vai muito além. E, falando em muito além, nós temos um projeto de extensão que tem como função a gente devolver, né? Dentre várias coisas que esses projetos fazem, uma das funções é uma devolutiva sociedade, né? Um encontro da academia, das pessoas da universidade junto à sociedade. Então, por exemplo, um projeto muitíssimo interessante que a professora Iane trabalha é a questão da educação patrimonial em arquivos permanentes, onde ela vai trabalhar esses temas junto, as escolas de ensino médio, né? e outras entidades da sociedade para levar subsídios, né? Levar elementos que possam compreender, por exemplo, o papel do arquivista nessas instituições, né? Então, claro, aqui eu estou falando tudo de uma forma muito sucinta, tá, gente? Vocês vão ter que fazer um trabalho de conhecer isso por livre e espontânea vontade. Pessoal, além disso, deixa eu só parar a apresentação aqui, além disso, pessoal, eu fico aqui muito grato de conhecer vocês num momento tão complexo, né? Tão difícil da nossa da nossa da nossa história, né? Como sociedade devido à pandemia, devido aos problemas socioeconômicos que nós já vínhamos enfrentando ao longo de toda toda a trajetória do que a gente denomina Brasil, né? Desde a chegada aí da invasão europeia a essas terras, né? Então, a gente vem com tantos problemas, né? Então, eu fico muito contente de ver vocês aqui se esforçando, tirando, se tirando da zona de conforto para vir participar, né? De um curso que tem tradição, mas que a gente está por abrir aqui no Norte toda essa relação com a sociedade, toda essa importância da custódia dos documentos, da salvaguarda dos documentos, né? E não só disso, mas do compartilhamento, da divulgação, do que tanto temos aí registrado ao longo dos últimos séculos aqui, principalmente aqui na região aqui de Belém, que a gente vê toda essa tradição do patrimônio cultural, né? Que aqui está concebido nas variadas formas, tanto na produção cultural como na produção artística, mas também na produção documental, né? Então, a gente, quando vocês ficarem mais, 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 com mais quilometragem de área, eu recomendo vocês visitarem lá o arquivo do estado do Pará, visitar os arquivos de outras instituições que tem aqui na nossa região, e não só na nossa região, mas também em outros municípios um pouco mais longe, e verificar o quão saboroso, o quão importante, o quão delicado é as informações que os documentos históricos, os documentos mais variados possíveis, contém sobre a nossa história e a nossa, toda a nossa trajetória como sociedade brasileira. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, e fico aqui à disposição aí para o debate, tá, Josué? Obrigado. Tá ok, professor, obrigado pelas palavras. Bom, gente, agora eu passo a palavra para mim mesmo, que eu vou explicar para vocês sobre o CAARC, do que somos responsáveis, e também a gente vai falar sobre as bolsas estudantis que a UFPA oferece aos alunos, para que eles não se sintam desamparados, ok? Bom, o CAARC, ele é uma entidade máxima de representação estudantil da FAARC, então nós somos responsáveis por acolher vocês, estudantes, durante o tempo de graduação, e não deixar vocês desamparados, não deixar vocês desamparados mais academicamente, nem fraternalmente, no sentido de amizade, óbvio. Então, nós do CAARC, a gente tem uma responsabilidade enorme quando a gente assume uma gestão, porque a gente tem que planejar eventos, tem que planejar programações entre faculdade e centro acadêmico, para poder integrar todos vocês. A gente também representa o centro acadêmico no Conselho da Faculdade de Arquivologia, no Conselho do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, então, mensalmente, a gente está reunindo com o ICSA, com a FAARC, para poder trabalhar em conjunto sobre o andamento da faculdade e do centro acadêmico ao longo do tempo. Então, em dois anos de gestão que a gente já possui, que geralmente a gestão de CARC é de um ano, já vou chegar lá, o quê de dois anos, em dois anos a gente conseguiu fazer muita coisa, a gente conseguiu em 2019 promover eventos, em 2020, apesar da pandemia, a gente conseguiu produzir um trabalho de pesquisa muito gratificante com os alunos, em 2021, agora, a gente conseguiu um outro passo para a faculdade, para o centro acadêmico e para a associação, que foi a eleição de três delegados de arquivologia para representar o curso e os profissionais na Prefeitura de Belém. Inclusive, até comentei com o professor Armando ontem, que nós, eu, mais o Christian, o Lucas que estão aqui, nós fomos eleitos delegados, então vamos representar o curso, os estudantes, os profissionais, os moradores de Belém na Prefeitura, para que eles tenham uma conscientização da nossa área de arquivologia, para saber que a arquivologia não é o arquivista dentro de uma sala cheia, amontoada de papel. Então, vocês vão entrar no curso, estão entrando no curso com essa visão, mas vocês vão sair com uma outra visão, vocês vão ver que vocês podem fazer muito, muito mais do que guardar papel, do que ficar revirando o papel velho, porque não é isso. A gente pode trabalhar com tecnologia, a gente pode trabalhar com preservação, conservação, a gente pode trabalhar prestando consultorias, a gente pode abrir a nossa empresa, a gente pode ofertar consultoria para fora, para o setor público, para o setor privado, etc. Então, eu vou deixar uma definição aqui do que exatamente é o centro acadêmico. O centro acadêmico é uma entidade estudantil que representa os estudantes de um curso de nível superior, regulamentado pela lei federal 7.395, de 31 de outubro de 1985, reconhecido pelo Código Civil Brasileiro, como associação sem fins lucrativos. Suas funções podem ser, em geral, diversas. Algumas delas são a organização de atividades acadêmicas extracurriculares, como debates, discussões, palestras, semanas temáticas, visita técnicas em empresas privadas e órgãos públicos, como o arquivo público, o professor Fernando mencionou, recepção dos calouros, que são vocês, realização de projetos de extensão, mobilização e organização de reedificações e ação política dos estudantes. Então, o centro acadêmico, ele representa vocês fora da UFPA. Por exemplo, ano passado, nós detectamos uma situação completamente irregular na nossa visão arquivística. A antiga gestão da Prefeitura de Belém, ela estava fazendo uma eliminação irregular de documentos e nós tomamos parte dessa situação. Nós, como centro acadêmico, fizemos uma nota, entramos com o processo no Ministério Público para saber o porquê daquela eliminação irregular. Então, são pequenas ações que, fora da UFPA, representam grandes coisas para o nosso curso, que faz com que a gente saiba que a gente exista, que a gente não está apenas dentro de um arquivo amontoando, guardando papel. A gente também, a gente transformador da área. Agora, em relação às bolsas estudantis que nós temos, a UFPA oferta três tipos. Então, eu vou apresentar aqui um pequeno vídeo para vocês, já que a gente falou tanto no grupo sobre as bolsas estudantis que vocês precisam, até porque é normal um calor entrar e ele, tipo, poder ser dispensado do seu trabalho. Então, as bolsas estudantis, elas entram justamente nisso, para amparar aquele estudante que não tem como se dividir entre trabalho e estudos. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês a momento. Obrigada. e também nada. O que você está procurando aí? Eu estou procurando dinheiro aqui na UFPA, moça. Estou precisando de... Eu estou precisando de mais grana e eu estou atrás de uma bolsa. Credo, seu interesseiro. Não, sabe, eu quero também experiência na minha área, só que a grana está apertada. A gente tem que gastar com xérex, comida e um monte de coisa. E eu estou precisando de dinheiro, então... Relaxa, eu sei como é. Então, você está procurando bolsa. Depende do tipo de bolsa que tu queres. O que é que tu está procurando? Tipo? Sei lá, tem tipos diferentes? Sim, aqui na UFPA tem uns três tipos de bolsa. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Olha, tem as bolsas administrativas, as chamadas bolsas PROAD, porque são gerenciadas pela Proreitoria de Administração. Geralmente, elas pagam um pouco mais que as outras. São vagas para várias áreas para quem atua nos setores administrativos da universidade, tipo na reitoria, nas secretarias dos cursos e nos órgãos da UFPA, entende? Os anúncios são feitos geralmente em lugares específicos. E onde eu acho dessas? Olha, dá uma olhada no portal da UFPA, no Twitter da universidade e no site das unidades de atuação da tua área. Pode ser que tenha alguma coisa por lá também. E o que tem mais de bolsa? Pode ir falando que eu estou prestando atenção. Calma. O segundo tipo de bolsa são ligados aos projetos da universidade. Aí tem várias, né? Tem as bolsas de monitoria, que são cedidas aos pesquisadores que aprovam projetos de edital, de criação e restituição de laboratórios da UFPA. Tem as bolsas de extensão, que são ligadas a projetos e programas que fazem ciência junto com a sociedade. E tem as bolsas de iniciação científica do Programa Institucional de Iniciação Científica da UFPA, o BBIC. E como eu consigo essas? Fala logo. Está querendo bolsa só para ti, né? Claro que não, menina. Não pode acumular bolsa aqui na UFPA. Olha só. Cerca de 10% dos alunos da graduação têm algum tipo de bolsa, mas ninguém pode ter mais de uma. Afinal, é muita bolsa, mas ainda mais gente querendo bolsa. E como é que eu consigo essas bolsas de monitoria, extensão ou iniciação científica? Olha, você tem que procurar a informação na área que você quer. E aí tem que procurar um coordenador do projeto ou um professor que ofereça essa bolsa. E tem que procurar os grupos de pesquisa e professores que mantêm projetos nessa área, já que são eles que fazem a seleção para as bolsas. Entendi. Então eu tenho que falar com professores do meu curso ou com professores da área onde eu quero atuar e ganhar experiência? Sim e não. São os coordenadores do projeto que fazem a seleção. Mas eu te aviso logo que existe um sistema de voluntariado ligado aos projetos. Então é muito mais fácil você conseguir a bolsa se você já for voluntário de lá. E aí geralmente eles dão preferência para essas pessoas. Acho justo. Então se eu me voluntariar no projeto, eu posso ser bolsista de projetos de tipo de monitoria, de extensão ou iniciação científica de algum projeto ou laboratório da UFPA? Isso, exatamente isso. Lembra que o trabalho voluntário é uma referência da tua área que te ajuda também a conseguir outras coisas no futuro. E o terceiro tipo de bolsa? Olha, o terceiro tipo são as bolsas e as outras ações ligadas à assistência estudantil da UFPA. São as bolsas que não estão ligadas exatamente à atividade, nem de administração, nem de projeto. Isso serve para ajudar as pessoas a estudarem mesmo. Parece esse o meu caso. Eu não sei bem se é isso. Essas bolsas geralmente são concedidas para estudantes que realmente precisam do dinheiro para poder conseguir estudar. Faz assim, eu vou pesquisar um pouco mais sobre essas bolsas e semana que vem a gente se encontra e eu te falo o que eu descobri. Beleza. Enquanto isso, eu vou lá na CERTE pedir informação para saber que bolsa a gente pode ganhar ou não. Mas aí semana que vem eu venho e te explico o que eu descobri. Mas agora bora logo para a aula que a gente já está atrasado. E não esquece, semana que vem aqui no mesmo lugar. Então, gente, como eu disse, vocês nunca vão estar desamparados pela universidade. Eu vou contar para vocês a minha experiência como bolsista proádia. Então, quando vocês entram no curso, vocês já entram com vagas de bolsa proádia surgindo. Então, em 2018, quando eu entrei, logo no primeiro semestre, eu também já ganhei a minha primeira bolsa proádia. Eu comecei em uma secretaria da faculdade. Então, desde 2018 até hoje, 2021, eu venho adquirindo conhecimento dentro da área de arquivologia. Então, com o passar do tempo, a gente foi ganhar uma bolsa num valor de 496 reais. A partir de 2020, essa bolsa aumentou para o valor de 1.007, que foi um grande aumento para todos nós, um grande aumento significativo para todos nós, já que nós estudantes ficamos em situação de vulnerabilidade de qualquer tipo, social, econômica, enfim. Vocês têm grandes oportunidades nessa bolsa proádia de garantir conhecimento dentro da área. Vocês podem para secretarias, institutos, então, é uma oportunidade que vocês devem pegar, e vocês não podem deixar escapar. Geralmente, elas são por indicação ou seleção de currículo. Então, quando começarem os cursos, já vão logo preparando o currículo de vocês, porque todo ano, todo mês, tem vaga surgindo na universidade. A minha experiência como prática foi essa. Então, o Gabriel, ele foi bolsista de iniciação científica, ele pode explicar melhor para vocês como é a PIBIC. Então, porque a PIBIC é bolsa de pesquisa para alunos que querem seguir uma carreira acadêmica. Pode falar, Gabriel? Oi, amigo. Estou aqui. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Pode me confirmar? Então, gente, boa tarde a todo mundo. Primeiramente, queria parabenizar vocês por ter se tornado parte dessa equipe de dicentes da Faculdade de Arquivologia da UFPA. E, enfim, parabenizar vocês pelo esforço. Sei que não é fácil vestibular todo esse processo do PS e tudo mais. É bem... Quando a gente consegue alcançar isso, é muito gratificante para a gente. E, principalmente, vocês que escolheram estar aqui com a gente. É um curso que, apesar de algumas pessoas ainda não conhecer, mas é um curso de muita importância também para a sociedade. Então, queria parabenizar vocês. Eu sou o Gabriel. Eu sou o diretor de comunicação do Centro Acadêmico de Arqueologia. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo também. Eu construo aí o Centro Acadêmico junto com os meninos. Também construo o Diretório Central dos Estudantes também como diretor de comunicação. Então, se vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, porque eu estou à disposição. Mas isso sobre o DCL eu posso falar um pouquinho depois junto com o Theo. Mas sobre a questão das bolsas, como o José falou, quando a gente entra, a gente muitas vezes, eu mesmo, eu trabalhava pela parte da manhã antes de entrar na universidade, só que eu não consegui conciliar o meu trabalho com a faculdade. então, dentro da universidade, você tem essas possibilidades de bolsa de assistência estudantil, da PROAD, do PIBIC, da extensão. E aí, logo quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de ser bolsista PROAD e, em seguida, eu também tive a oportunidade de ser PIBIC. E a bolsa PIBIC, já que o Josué já falou um pouquinho sobre a bolsa PROAD, que é a menina dos olhos hoje dentro da universidade, porque paga mais, é uma carga horária muito justa para quem estuda. Então, assim, é um sonho. E o que é muito engraçado, porque quando a gente começou, que era 490, muita gente corria dos estágios dentro da universidade. Então, as pessoas só pegavam quando estavam precisando muito e, hoje em dia, as pessoas brigam para ter uma bolsa, PROAD, dentro da universidade, graças a esse aumento que teve. Mas as bolsas PIBIC também, elas são uma grande oportunidade para quem gosta do ramo acadêmico dentro da universidade. Tem gente que gosta de ir para a extensão, que é uma parte, digamos, mais prática, mas que também tem sua teoria e tudo mais. E a bolsa PIBIC, você tem uma oportunidade muito grande de adentrar no meio acadêmico, porque eu, quando eu entrei, pelo menos, na universidade, você percebe que as coisas são mais diferentes do que o ensino médio, muito diferentes, na verdade. Você precisa se adequar a uma linguagem, você precisa se adequar a umas normas na hora de fazer um trabalho, você tem a famosa ABNT, a gente que é do campo da ciência e da informação, a gente tem as bases de dados específicas para encontrar referencial teórico. acabo que às vezes é muito difícil para a gente encontrar produções científicas de arquivologia, de biblioteconomia dentro desses campos, dessas áreas mais amplas. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de saber onde buscar, que é o caso da BRAPS, da Cielo, se eu não me engano, que vocês vão ver logo quando tiver a disciplina com... Ai, que eu esqueci o nome, mas vai ter uma disciplina que vocês aprendem tudo isso, de buscar referenciar ou coisa mais técnica. Então, quando eu entrei no projeto de pesquisa da professora Renata, eu não sei se ela está aqui, mas a professora Renata, que também é arquivista, fez aí o seu doutorado na linha da competência em formação, o que me chamou muita atenção, porque é uma pesquisa ainda muito voltada para a linha da questão da informação em si dentro da nossa área. A competência em formação, que eu só vou explicar aqui para vocês, vou demorar muito, mas, enfim, sobre os fenômenos informacionais, tanto durante o ensino do arquivista ou da atuação profissional, que é um rolê muito, 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 muito doido. Enfim, vocês vão ver mais para frente. Mas isso me chamou muita atenção, e aí eu consegui entrar com o bolsista dentro do projeto, foi logo quando o projeto começou dentro da universidade, então eu fui bolsista por um ano, e aí lá dentro eu aprendi muito sobre o campo acadêmico, e é uma coisa que ajuda muito para quem quer seguir na linha do mestrado, do doutorado. Então, assim, por mais que você não queira ser um professor ou você não queira seguir a carreira profissional dentro do ramo docente ou do acadêmico, mas quando você é bolsista, você tem muito contato com a questão do referencial, você aprende a fazer publicações, você aprende a elaborar artigos, porque tudo isso é exigido quando você é bolsista. Então, assim, a bolsa, ela tem suas obrigações, mas elas também te dão esse retorno, você aprende a fazer, aprende todo esse rolê mais técnico dentro do campo da pesquisa. Então, você vai ter uma facilidade muito grande para desenvolver produções. Então, isso é muito importante quando rola um congresso, quando a gente tem até o nosso congresso dos estudantes, que é anual, o encontro dos estudantes de arquivologia, que muitas vezes você, submetendo um trabalho, você não precisa pagar e aí você consegue transporte, você consegue um ônibus de graça, você consegue apresentar esse trabalho e isso conta muito também para o seu currículo LATES. O LATES que é quando você entra na faculdade, o LATES, ele é praticamente, enfim, o seu perfil acadêmico, são as publicações que você já fez, tudo que você desenvolveu durante a sua vida acadêmica, eventos que você planejou, eventos que você participou, e isso te ajuda lá na frente quando você quer adentrar no mestrado, no doutorado, na elaboração do seu TCC, porque você já tem uma linha ali teórica já meio que construída durante a sua faculdade, durante a sua graduação, e até mesmo em questão de oportunidade de emprego, tem muitas empresas, muitos institutos, instituições que levam em conta o seu desenvolvimento acadêmico, então, se você tem um currículo LATES preenchido, com várias publicações, participações, isso pesa muito, e aí você acaba tendo mais chances, às vezes, de adentrar aonde você está concorrendo. Então, a bolsa de iniciação científica é muito boa para quem deseja seguir nesse ramo acadêmico, saber um pouco mais sobre a arquivologia, as linhas que tem dentro da arquivologia, e a bolsa de estágio da Proad é muito boa também, não vou mentir, me ajudou muito quando era bolsista, então, assim, se vocês precisarem, se vocês não tiveram condições mesmo, procurem essas bolsas de iniciação científica, de extensão, as bolsas Proad, porque, enfim, às vezes vai tomar um pouco mais seu tempo, só que te dá um retorno muito positivo também. Então, é isso, a minha experiência com a bolsa de iniciação científica. Tive muitos surtos, porque são muitas obrigações novas que você precisa lidar diariamente, mas é muito bom o retorno que ela proporciona. mas é isso, se precisar de mais alguma coisa, estou aqui. Inclusive, o Gabriel fez uma fala bem lembrada da ENEARC, gente, o ENEARC, o ENEARC, ele é um encontro nacional de estudantes de arquivologia, ele acontece anualmente, mas ano passado, por motivos óbvios, não aconteceu. Mas, o que é o ENEARC? O ENEARC, ele é um evento de integração entre os estudantes, então, estudantes de outros estados, eles se conhecem, eles trocam experiências, eles apresentam trabalhos voltados para arquivologia, então, é um evento voltado para descontrair, mas também para conhecer. Então, todo ano, uma cidade em sede é eleita, por exemplo, em 2018, Belém foi a primeira cidade da região norte a sediar o evento, se não me engano. Em 2019, foi para Niterói, então, nós daqui, da UFPA, a gente conseguiu produzir trabalho, conseguiu submeter, a gente conseguiu ter trabalho aprovado e, com isso, a gente conseguiu o nosso tão sonhado ônibus de viagem para os eventos. Então, o ENEARC, ele é um evento muito grandioso para nós, para a nossa visão estudantil. Gabriel, você levantou a mão? Levantei, amigo, mas pode concluir que eu faço comentário depois. Tá bom. Ele é um evento muito grandioso para o nosso conhecimento, porque a gente fica conhecido pelos outros estudantes de outras universidades, nós somos convidados a palestrar em outras universidades, a gente agrega para o nosso currículo, a gente tem o nosso trabalho reconhecido e publicado nos anais do evento, então, é uma chance de uma em um milhão que a gente tem na ENEARC. Agora, como profissionais, a gente tem o Congresso Nacional de Arquivologia, que eu posso deixar para a Marina ou outro representante da EPA, que está aqui também, falar sobre o CNA, se quiser. Então, a gente, como o professor Fernando falou aqui no bate-papo, a UFPA é uma das mais presentes em termos de quantidade de artigos aceitos para publicação. Então, se vocês verem qualquer periódico, cada artigo publicado é pertencente à UFPA. Então, é aquele tripé, ensino, pesquisa e extensão, que é uma coisa que a gente sempre bate tecla. Ensino, que é o conhecimento dentro de sala de aula, pesquisa, que é o conhecimento dentro e fora de sala de aula, e uma extensão, que é a gente devolvendo para a sociedade o que a gente aprende dentro da sala de aula e com os grupos de pesquisa. Então, é isso que a gente do CARC também recomenda para vocês, é isso que a gente do CARC também motiva vocês, vocês produzirem, vocês ingressarem nos estágios também para vocês absorverem conhecimento em arquivologia. E aí, amigo, você falou sobre essa questão da integração entre os estudantes do Brasil, e aí que eu me lembrei também que, além desse âmbito nacional, a iniciação científica, ela tem um peso muito forte, porque você também se conecta com o campo acadêmico dentro da universidade. Então, a própria UFPA, ela realiza a semana, o seminário, que eu esqueci o nome agora, mas, enfim, é uma semana todinha voltada para publicações acadêmicas de extensão, de iniciação científica, e ela convida professores, doutores, pós-doutores, grandes nomes, assim, de cada área, de todo o Brasil, para... É quando você apresenta o seu relatório final da sua pesquisa, o que você conseguiu elaborar durante aquele... durante o período que você foi bolsista, o que ele contribuiu para o campo científico da área. Então, assim, tem grandes nomes da área que vem para o... Isso, é o SEMINIC, que a gente chama, lembrei. Grandes nomes da área, eles vêm para conhecer essa pesquisa, é claro, também para passar pela análise e tudo mais, mas, assim, é muito importante. E aí, agora, eu lembrei também sobre essa questão de publicações, que é a pesquisa que eu participei com a professora Renata, me deu uma oportunidade muito importante, que foi de publicar o meu primeiro artigo dentro de uma revista, que foi a revista Ágora, que tem uma qualificação boa, Qualis, e, assim, para mim foi, nossa, parece que uma grande conquista, uma grande vitória dentro da universidade. Então, assim, para o meu... para a minha caminhada dentro da universidade, isso foi muito importante. e, assim, gente, façam ciência, contribuam para que a nossa área seja vista, as pessoas só vão entender qual que é a importância de um arquivista, de um estudante de arquivologia na sociedade, se a gente produzir e mostrar para elas. E a gente só consegue fazer isso fazendo ciência. Então, é isso. Bom, aqui, então, eu vou passar a palavra agora para a Marina, que é a presidente da Associação de Arquivistas do Estado do Pará. Mas, antes dela falar, eu só quero falar dentro daqui que a gente do Centro Acadêmico, a gente também trabalha em parceria com a associação. Então, a gente sempre está alinhado no movimento arquivístico que está ocorrendo no Estado. Então, a Marina vai falar mais um pouco para vocês sobre isso. Pode falar, Marina. Boa tarde, gente. Não sei se dá para vocês me ouvirem. Dá para ouvir direitinho, Josué? Sim. Eu estou de fone e fica um pouco complicado. Se eu tirar o fone, eu não consigo prestar atenção. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Marina. Eu sou formada em Arquivologia pela Universidade Federal do Pará. Eu entrei no curso em 2015, consecutivamente, me formei em 2019. E, durante o curso, na graduação mesmo, nós tivemos o interesse de formar a associação no Estado. Tendo em vista que aqui, nós não tínhamos nenhuma representatividade associativa, na parte do associativismo mesmo, e nós também não temos o conselho, né? O conselho federal ainda não temos, ele ainda está caminhando e nós temos a necessidade de formar uma associação para que nós pudéssemos defender os nossos interesses. Eu não sei se vocês sabem que é algo que, quando a gente entra logo no curso, que a gente sabe de cara que a profissão, ela não está inserida no quadro de vagas do Estado, isso assusta um pouco a gente, né? Então, eu, enquanto aluna, fiquei assustada em saber que o Estado não estava cumprindo, né, com o dever diante a categoria, no caso, profissionais arquivistas, já que a nossa profissão, ela é regulamentada pela lei federal. Então, a partir disso, um grupo de estudantes, né, eu, mais algumas pessoas, nós começamos a movimentar para fazer a associação. e isso, essa movimentação iniciou em 2018, que nós começamos mesmo a fazer todo o trabalho, né, para dar início aos procedimentos cabíveis, né, dentro do Estado. E durante um período a associação ficou parada, né, ela estagnou, mas esse ano nós voltamos a trabalhar em prol do arquivista, do profissional arquivista, do técnico em arquivo e do estudante de arquivologia. Por quê? A associação, o intuito dela não é só defender o profissional, tá? Já que nós sabemos que tem uma fatia de mercado separada para todos nós, né? E se você ingressa na universidade, você está com o fruto de você sair dali e ser um profissional qualificado e estar devidamente, né, consolidado no mercado de trabalho. Você não pensa em entrar numa universidade simplesmente só porque você quer um diploma. Tem pessoas que querem ser do mestrado, né, querem dar aula, tem pessoas pessoas que querem ficar sendo a partir da pesquisa científica mesmo e tem as pessoas que entram com o intuito de se qualificar para o mercado de trabalho, tá? E esse é o intuito de uma boa parte da comunidade arquivística, né? Então, nesse sentido, nós começamos a fazer os trabalhos, tá? Esses meses, eu não sei se vocês, Josué, se você puder colocar o link da página da associação, do Instagram e do Twitter, para os meninos darem uma olhada depois. Nós conseguimos, esse, faz acho que uns três meses atrás, nós conseguimos um contato com a deputada Marino Brito, né, através do professor Armando Lira ou o professor Gilberto, e nós conseguimos formar uma parceria com ela em relação ao projeto de indicação para a inserção do profissional arquivista no quadro de vagas do estado do Pará. E também, nós temos um contato com o vereador Miguel, né, no caso, na Câmara dos Vereadores, que também está tramitando um requerimento em prol da criação do cargo de arquivista e técnico em arquivo. Então, para vocês verem que nós estamos lutando pelo benefício nosso, né, que é para todos nós, é por todos e para todas. E a associação, ela está aqui para apoiar vocês nessa caminhada, né, e que vocês precisarem, a associação, ela não vai defender só os direitos do profissional, tá, pontuando mais uma vez para vocês. Vocês, enquanto estagiários na procura por melhores condições, né, de estágio, tudo isso nós vamos estar a par para estar supervisionando, para estar auxiliando vocês, para oferecer também minicursos, palestras, que são de extrema importância na parte acadêmica, né, porque nós precisamos estar cientes de todo o meio, né, a gente sabe que a teoria, ela é de extrema importância, mas a prática, ela nos prepara para o futuro, né, para o mercado de trabalho, para as pessoas que querem, e também no campo científico. Então, nós nos colocamos à disposição, como o Josué bem falou, nós estamos trabalhando em conjunto, a faculdade de arquivologia, o centro acadêmico e a associação estão alinhadas, tá, justamente para que nós possamos fazer tudo em prol de todos, para que nós não deixamos que nada escape, né, das nossas mãos, para que vocês se sintam também representados pela associação, e para que vocês tenham voz dentro da associação, tá, a partir do momento que vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer auxílio, se vocês não tiverem um contato mais próximo comigo, vocês podem ir diretamente com o Josué, com o professor Gilberto, com o professor Fernando, que estão a par de tudo, para que nós pudéssemos alinhar essas coisas, né, que são pertinentes ao profissional arquivista e ao estudante também. Então, a minha fala, eu posso falar para vocês que é só isso mesmo, não tenho mais que falar sobre associação, mas são os trâmites que nós estamos fazendo, né, durante esses meses, estamos com uma campanha nas redes sociais para que os governantes, né, os deputados, os vereadores, o governador do estado, olhe para o profissional arquivista, para que a nossa, a nossa, como é que posso falar para vocês, para que a nossa luta, ela seja vista por todos, né, porque a gente fala entre as pessoas que conhecem a área, porque nós debatemos entre arquivistas, então, a gente entende a nossa linguagem, mas muitas pessoas desconhecem o profissional, não sabem para que serve o profissional arquivista, o arquivista, ele não está aqui só para guardar papel, que é o que vocês vão ouvir, né, se já não ouviram, o arquivista, ele não está direcionado só a isso, nós temos uma importância muito grande para a sociedade no lidar com o documento, na gestão documental, como um todo, então, a partir disso, eu digo para vocês, sejam bem-vindos, né, ao início da carreira de vocês, ao início da graduação, eu espero que vocês se sintam acolhidos por todos nós, que vocês, o José escrevendo, que vocês vão ouvir muito falar sobre a arquivista, o que é verdade, que vocês se sintam representados pela associação, e que vocês não se inibam diante dos questionamentos, quando virem falar de profissional arquivista, que não serve, para que serve, o que é que a arquivologia faz, o que o arquivista faz, daqui a um tempo, vocês já vão ter as respostas todas nos pontos da língua, tá, prontas para dar para as pessoas que vierem indagar, e vocês podem até dar aula, né, porque quando as pessoas, elas abrem um espaço para nós falarmos do profissional arquivista, e o que nós fazemos, para que nós servimos, as pessoas começam a olhar com mais carinho, começam a entender mais o fazer, né, e o porquê do fazer arquivístico, que é o mais importante, então, eu agradeço a vocês pela oportunidade, né, ao Centro Acadêmico, que entrou em contato conosco, valendo que o Josué, ele tem grande, ele pode falar grandiosamente sobre a associação, porque ele está diretamente ligado aos movimentos agora, ele faz parte da nossa diretoria, ele está presente, ele faz parte das publicações, das campanhas, ele está a par de tudo, justamente para que nós possamos ter esse contato direto com vocês, porque vocês vão ter, sim, um dissente de arquivologia, um estudante como vocês, no meio da associação, ajudando e auxiliando vocês no que vocês precisarem, tá, gente? Não mais é isso, eu me despeço por aqui, que eu ainda estou no meu horário de trabalho, e eu tirei um tempinho para vir falar com vocês, e Josué, se tu quiser te falar mais alguma coisa a respeito da associação, da tua visão como estudante, no caso, né, do que tu entende, do que é a associação e a importância dela para o estudante, tu pode falar, tá, Minuta? Pode deixar, só fazer mais um gancho aqui, sobre a importância do CAARC, do CAARC, da faculdade, da associação andar alinhada, né, como eu disse, né, eu, o Lucas e o Carlos são arquivistas já formados, nós fomos eleitos delegados no TACELADO, da Prefeitura de Belém, então, vou deixar aqui o posto no bate-papo, que vocês já viram antes, então, foi um grande passo para a gente, essa eleição, porque a nossa voz foi ouvida pelo prefeito, no dia da reunião, e foi ouvida pelos outros profissionais que estavam envolvidos, então, é um passo grande para nós, nossa voz, além de ser ouvida pelas autoridades municipais, elas vão ser ouvidas também pela população, nós estamos, vamos estar representando a população no quesito de museus e arquivos, então, a gente vai prestar à sociedade um serviço, um serviço arquivo de plena memória, e também, do documental administrativo do município, e isso é dar motivo para a Prefeitura e para o Estado regulamentar o nosso cargo, então, a nossa eleição foi algo bem grande para todas as entidades aqui, a faculdade, o centro acadêmico, o ICSA e a associação, é isso, como a Fernanda falou, quase morremos de nebosismo no dia, porque era museólogo, era arquivista também, era pessoa de outras áreas, então, a gente quase foi barrado, quase foi barrado, mas a gente conseguiu as nossas três vagas como delegadas, importante vitória, parabéns pela vitória, importante vitória, está selado. Obrigada. então, dois arquivistas representantes profissionais e um e um que representou no corpo estudantil, uma grande vitória. Agora, eu passo a palavra para o Theo Guajajara, que é o coordenador geral do DCE, que ele vai apresentar para vocês o movimento estudantil, tá ok? Theo, quando você quiser. Beleza, obrigado, Josué. Gente, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Theo Guajajara, sou aqui coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes, do DCE da UFPA, sou estudante de direita aqui na universidade, também sou da Associação dos Povos Indígenas, estudante da UFPA e também sou conselheiro superior do Conselho da Universidade. Gente, também sou diretor da Uni e da União Nacional dos Estudantes. Vamos lá. Eu quero primeiro parabenizar vocês, eu quero saudar vocês aqui dessas boas-vindas em nome do DCE, de falar que a universidade é um polo de resistência, polo de resistência a essa, onde a gente consegue acessar ela e a gente luta para permanecer. E o DCE tem essa responsabilidade de guiar as lutas dos estudantes dentro da universidade com suas reivindicações. Tá, mas o que é o DCE, o que é o Diretório Central dos Estudantes? O DCE da UFPA, o Diretório Central dos Estudantes, ele é a representação máxima de vocês a nível de universidade e também fora da universidade. O DCE é a entidade onde temos 35 diretores, todos os estudantes, para representar cada segmento. Aqui na Universidade Federal do Pará, nós também ocupamos diretamente os Conselhos Superiores de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CONCEP, onde se debate os três eixos. Estamos também no Conselho Superior de Administração, que debate as questões administrativas da universidade, e o Conselho Superior da universidade, que une os dois e decide alguns passos da universidade e posições. Então, o DCL tem aí 12 representantes dentro dos conselhos, 35 diretores, mais duas coordenações gerais, sendo ela uma dirigida por mim e a outra pela Ana Claudia Nery, que é estudante também de direito, que é uma mulher quilombola do quilombo de Ipanema. O DCL da UFPA está diretamente ligado também à União Nacional dos Estudantes, a UNE. Vocês vão conhecer ao longo desses anos da universidade. A União Nacional dos Estudantes é uma entidade de representação máxima de vocês a nível de Brasil. A UNE tem mais de 83 anos e que consegue, na sua luta, a centralidade das pautas estudantis. Quando vocês forem saírem da graduação, vocês vão se impactar também diretamente com a Associação Nacional de Pós-Graduantes, chamadas a MPG. Todos elas corpo do movimento estudantil e temos também aqui na universidade a APG e a FPA, que é a Associação de Pós-Graduantes. Diferente do CARC, o CARC está diretamente ligado à unidade, à subunidade e representação para fora. Nós dialogamos diretamente também com a Administração Superior. Trazemos parte dos conselhos e temos essa responsabilidade de levar, a partir dos conselhos de entidade básica, a qual o CARC faz parte, junto com as associações e outras entidades, as reivindicações dos estudantes. é no DCR que a gente tira para além de representar a linha política da universidade, dos estudantes da universidade, além de a gente apresentar a linha do movimento estudantil, nós estamos organizados em uma defesa, que é a defesa da educação, mas, sobretudo, um olhar também mais regional. É no DCR que a gente discute o que se é bom mais para a universidade a nível de estudante. é no DCR que a gente discute como é que a gente vai fazer um debate de até humanização de universidades. É no DCR que a gente discute as principais bandeiras de luta do movimento estudantil. Hoje, elas, em 2021, colocadas por conta da pandemia, a defesa da permanência do estudante, a maior inclusão de inclusão realmente digital para esse momento. O aperfeiçoamento das nossas graduações, mesmo que ensino remoto, e também a luta, sobretudo, da vacinação para os estudantes, que a gente consiga ir minimamente retornando aos poucos com responsabilidade ao meio da nossa universidade. Mas não é só essas pautas, essas são as prioritárias desse momento. É no DCR também que a gente se organiza para não só falar que atinge diretamente, de fato, os nossos cursos, mas sim uma universidade como um todo. Essa universidade que hoje tem mais de 55 mil alunos e que traz uma grande questão de que hoje nós temos uma universidade. Vocês vão se adequar a esse processo, vocês vão ver que hoje nós somos uma universidade muito diversa. A UFPA é reconhecida por ser esse polo de diversidade. Eu falo a nível também de estudante indígena que sou, e nós temos aqui uma porcentagem muito grande de estudantes e que tenho certeza que a arquivologia do próprio instituto, o ICSA, esteja diretamente ligada também. Nós temos hoje 85% de estudantes com uma renda per capita de até um salário mínimo e meio. Nós temos aí 72% de todos os estudantes da UFPA que são mantidos financeiramente pelos pais. 75% desses estudantes, das mães, não têm curso superior. 82% dos pais não têm curso superior. 21% desses estudantes estão à procura de emprego. 85% desses estudantes, e aí que é o ponto positivo da nossa universidade, que a gente tem que falar com orgulho. Infelizmente, a universidade não foi feita para nós. Não foi feita para nós, que somos pobres, que somos negros, que somos indígenas, que somos da periferia. Mas nós hoje conseguimos ter uma universidade 85% formada por estudantes pretos, pardos indígenas. E 72% desses estudantes hoje vieram e são oriundos de escolas públicas. Para a gente não é menor, que estamos numa universidade com mais de 60 anos, que é a UFPA, no maior polo da centralidade da Amazônia, onde se pesquisa e se produz muita ciência. Mas, infelizmente, 53% desses estudantes têm dificuldade emocional de aprender algo, seja de problemas pessoais, seja por problemas acadêmicos, problemas que, enfim, todos nós temos. Mas, infelizmente, 9% desses estudantes nossos, eles têm uma ideia de morte e 7,5% apresentaram pensamento suicídio. Por que eu dei esses dados? Esses dados são concretos da Superintendência de Assistência Estudantil da SAET. Vocês podem estar verificando. Por que eu falo isso? Quando eu dou as boas-vindas a vocês, calouros que chegam na universidade, a gente coloca aí, para além do papel do DC, o DC tem essa responsabilidade, responsabilidade essa forte de conscientizar também que estudante nós somos, que estudante nós estamos nos formando. É nesse processo também que a gente coloca algumas barreiras do movimento educativo. Nesse ano de 2021, para ser mais exato, para ser bem objetivos, vamos voltar aqui no tempo para poder entender o contexto de 2021. Entramos em 2019 com um ano de muita organização e resistência do movimento estudantil. A ONU em Palacana, grandes manifestações na permanência e na defesa do acesso dos estudantes na universidade pública. E a gente teve o primeiro BAC, na universidade pública. Eu acho que o tempo caiu. Peraí. Oi. Vocês me escutam? Sim, então. Voltou? Acho que era por conta da câmera aqui. Voltou. Acho que voltou. Então, nós retornamos lá em 2019 na luta do que foi a luta pela defesa da educação, contra os cortes da educação, que foi o 15 de maio. Nós levamos muita gente para a rua para defender a educação porque esse é o corpo do movimento estudantil. O movimento estudantil hoje da UFPA é muito diverso. Temos mais de dez forças políticas atuantes no Diretório Central dos Estudantes. Isso, para a gente, é positivo que nós temos de qualidade democrática. Qualidade democrática é essa que o movimento estudantil vem se reerguendo e resistindo em todos os espaços das universidades no Brasil. É com o DCE da UFPA, é com a UNE, é com os centros acadêmicos que a gente faz a luta em defesa da UFPA, não só da UFPA, mas da educação como um todo. É nessas lutas, nessas trincheiras que a gente consegue organizar e que o processo do movimento estudantil precisa ser fortalecido e que a gente precisa entender hoje que o movimento estudantil mais do que nunca está ali para resguardar e executar e cobrar os direitos já previstos da educação desde a Constituição de 1988, mas também lutar que todo o processo de educação não seja desmontado. Eu acabei de falar que hoje que as universidades não foram feitas para nós, mas a gente conseguiu acessar a universidade graças não só aos movimentos sociais que já existem, mas sim ao movimento estudantil, assim aos movimentos de luta que a gente consegue organizar. Prova essa, em 2020, o que foi o próprio movimento do ADNEM em meio à pandemia a gente conseguiu se organizar, o DCA, junto com a UNE, para falar para o governo federal que nós não tínhamos condições nenhuma de realizar a ENEM no ano de 2020. Mas que a gente queria, sobretudo, uma política real de assistência desses estudantes e aqueles que iriam acessar a universidade. Porque eu tenho certeza que parte de vocês foram oriundas desse processo. Para dentro também de 2020, a gente colocou a ajuda em defesa da educação o ano todo e chegamos em 2021. Aqui na Universidade Federal do Pará, passamos por um duro processo de repreensão do movimento estudantil, de um processo de intervenção do governo que está posto hoje, em de não respeitar o que os estudantes queriam, o que os professores queriam, o que os técnicos queriam. Ou seja, tivemos uma liberdade de expressão limitada diante desse governo que só desmonta a educação e que se tornou inimiga desde o seu primeiro dia que a assumiu. E é nesse processo que o DCA também tem responsabilidade com o povo. Foi o DCA da UFPA que conseguiu dialogar nas ruas e nas redes toda a resistência que a UFPA vinha passando e denunciando todo o tipo de ataque que tínhamos dentro da universidade e também para fora dela. Foi nessa luta também que a gente conseguiu a inclusão digital para mais estudantes, onde a gente conseguiu que os auxílios da universidade, onde não estava sendo utilizado, poderiam retornar para os estudantes no valor de R$ 150,00. Foi a gente também que conseguiu como na construção e na finalização da casa dos estudantes, fomos nós também que conseguimos mobilizar os estudantes indígenas e quilombolas para lutar pela Bolsa Permanente. Tivemos muitas conquistas no ano de 2020 e no ano de 2021, mas nenhuma delas se dá só. E aí, eu vou também dividir minha fala um pouco com o Gabriel, que é o nosso diretor de comunicação, mas eu queria colocar aqui algumas possibilidades que a gente tem a nível de DCA e a nível de vocês, estudantes, calouros da arquivologia, que a gente precisa primeiro educar uma universidade e institucionalizar ela de maneira humanizada. A gente precisa primeiro entender que a gente não quer uma universidade onde a gente sofra racismo, machismo, LGBTfobia ao entrar na sala de aula, ao se posicionar, a ter, criar esse espaço de acolhimento num lugar segregador. A gente não quer isso. A gente não quer uma universidade onde nos olhe torto, onde a gente coloca algo em crítico. A gente não quer uma universidade onde não se questione se você é um servidor da limpeza ou se você é um estudante por ser negro. A gente não quer uma universidade que expulsem porque nós estamos com os nossos grafismos na pele. A gente não quer uma universidade assim. Não é esse tipo de modelo que Paulo Freire fez para a gente se educar. A gente quer uma universidade que inclua uma universidade humana, uma universidade que quer compromisso e responsabilidade não só com eles, mas aqueles que vão acessar e com a sociedade. Nós temos hoje grandes possibilidades de fazer uma universidade federal do Pará com seu corpo discente, ser um grande desenvolvedor da defesa da ciência, da defesa da educação, da defesa das pesquisas, da defesa das descobertas que vão melhorar a vida do nosso povo. Nós temos hoje o papel de colocar também a UFPA nesse grande ponto de vista, principalmente do curso de arquivologia, como um curso que tenha compromisso com o Estado do Pará, como colocado aqui pela associação, pelo Josué, de não só ser um curso dentro de várias universidades, um curso diferente como é colocado, mas um curso que tem responsabilidade e interesse social muito forte. Então é por isso que a gente precisa fortalecer as gestões democráticas dos colegiados, dos institutos, dos centros acadêmicos, do DC, da UNE, para que a gente possa dar um respaldo de luta e de organização. O DC é o UFPA mais do que representar, ele é a centralidade de luta política concreta na defesa de seus direitos. É válido falar, hoje a gente não tem quantos anos basicamente o DC tem porque de todo o processo que passou do ano, o DC já foi fechado pela ditadura militar, o DC já foi reestruturado, o DC já passou por várias composições e hoje ainda, justamente por falta dessa cooperatividade que a gente não teve, a gente não consegue sintonizar as lutas do DCFPA. Inclusive, é uma proposta centroacadêmica também que fortaleça isso para as nossas entidades aqui presentes. Mas, colocar também que é necessário promover uma boa saúde mental aos estudantes, o DC tem essa responsabilidade junto aí à SAERC de estar sempre acompanhando os processos de plantão psicológico. É necessário também que a gente acolhe os nossos estudantes e que eles não se afastem, não sofram nenhum tipo de distanciamento. O acolhimento e a integração são peças fundamentais desse processo. Então, para finalizar um pouco da minha fala aqui de apresentação de como o DCF comporta e responsabilidade dele para além de representar vocês, a gente tem esse dever de conscientizador e eu queria finalizar com a fala aqui do nosso poeta, português, socialista, José Saramango, em que ele fala que um espírito aberto que obriga a refletir, aqui capacita para análise, e implica o domínio de conceitos, informações sobre o mundo em que vivemos, as distintas sociedades humanas, as contradições, a história que não fez ser o que somos, o passado coletivo e o presente individual e o plural que temos que levantar, de modo que, no final de uma carreira universitária, possamos, sim, ter algo informado na área de arquivologia, mas, sobretudo, um cidadão consciente do seu ser. E o DCE da UFPA e o movimento estudante da UFPA mais do que nunca tem essa responsabilidade, não só representar vocês, mas de ser o porta-voz principal das lutas e do interesse dos estudantes. Então, é nessa fala que eu encerro, colocando o DCE à disposição de que procurem o DCE, de que cobrem o DCE, de que tomem o povo mesmo do DCE e que participem dos nossos debates e que participem também, efetivamente, do movimento estudantivo. hoje, mais do que nunca, a universidade pública precisa ser defendida, a ciência precisa ser defendida e o DCE é o FPA, junto com o CARP, junto com o Instituto e a Faculdade, tem essa responsabilidade com o povo brasileiro, não só com o povo brasileiro, mas com a humanidade. Então, é isso. Muito obrigado pelo espaço. Eu espero que a gente promova mais debates para falar da atuação do movimento estudantil. Nós temos aí vários leques e já deixo aqui, porque o movimento de luta se faz nas redes e também nas ruas. Temos aí grandes atos convocados no dia 3 de julho. A gente ainda está em construção aqui em Belém para acontecer. Nós temos aí já no dia 30, agora, quarta-feira, a mobilização na defesa dos povos indígenas vai ser na frente da Alepa às 9 horas da manhã para a gente lutar pelo direito das nossas terras. E nós temos aí atos no dia 24 de julho que vai ser construído pelo grande fora Bolsonaro. Não é esse governo que nos representa. Nós, diretores de estudantes, temos a responsabilidade também de denunciar o genocídio, de denunciar o ataque e desmonte que a gente está aqui nesse momento. Fora Bolsonaro e muito obrigado pela atuação. Obrigada, Téo, pela fala. Calouros, a lista de frequência está disponível no chat. Por favor, preencha ela, tá? Bom, como a gente ainda tem tempo aqui na programação. Eu queria passar para o Gabriel para ele fazer a contribuição dele, José. Só para ele dividir um pouco. Ah, tá. Tá bom. Vai, Gabriel, pode falar. Oi. Olha eu de novo. Ah, então, eu acho que o o Téo, ele conseguiu abranger tudo que a gente tem, toda a nossa atuação, o que a gente, qual que é a importância do movimento estudantil. E aí, quando eu falo, quando a gente fala movimento estudantil, muita gente acha que é uma coisa muito distante, que é apenas as pessoas que vão para as ruas. Eu sei que muita gente defende a educação, tem interesse nas pautas, mas não consegue, muitas vezes, estar ali naquele engajamento nas ruas e tudo mais. Mas o movimento estudantil, ele está mais próximo da gente do que a gente imagina. Quando você atua no seu centro acadêmico, quando você dialoga com o Diretório Central dos estudantes, quando você vota tanto nas eleições do Diretório Central quanto nas eleições para a reitoria, para quem não sabe, são os discentes que votam nos representantes da reitoria, tanto o reitor quanto o vice-reitor. quando você participa desses processos democráticos dentro da universidade, você está se engajando dentro do movimento estudantil. Isso porque é a gente que escolhe quem a gente quer que represente a gente, qual que é a política que vai representar a gente. Então, eu também construo aí a Diretoria do Diretório Central dos Estudantes da UFPA junto com o TEL e também construo a União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, que vocês vão, se vocês não conhecem ainda, podem pesquisar nas redes sociais, que é a UNE Oficial e o DCE também, gente, sigam lá no Instagram, curtam a página que é a DCE, o FPA, tanto no Instagram, Facebook, Twitter e para que vocês possam ficar por dentro do que, quais são as pautas que a gente está defendendo, a gente do DCE, a gente se engaja muito nessa questão das lutas da sociedade, como, por exemplo, a questão do Fora Bolsonaro, a gente, em 2020, 2019, na verdade, a gente teve uma grande onda de ataques à educação, por exemplo, os cortes orçamentários que afetaram dentro da universidade a questão das bolsas, muitas bolsas foram cortadas, eu tive parentes meus que faziam mestrado e que tiveram a bolsa cortada e tiveram que voltar para as suas cidades porque não tinham as condições de estudar, então, é quando a gente escolhe nossos representantes, a gente precisa pensar nisso, qual que é o posicionamento, pelo que ele vai lutar, o que ele vai defender, então, se engajem nisso, fiquem atentos, cobrem também, cobrem o DCF, o DCL, precisa ouvir o que os estudantes querem e fiquem atentos também nas pautas que a Uni, puxa, eu sou coordenador do Circuito Universitário de Cultura e Arte, é uma ala de cultura e mediativismo dentro da Uni, então, eu sou coordenador aqui no Pará, no caso, então, assim, vocês podem ficar por dentro também, mas, é isso, eu acho que o Théo contemplou na fala dele qual que é o nosso papel, é o diálogo da administração com os estudantes, com o centro acadêmico, com a sociedade, então, fiquem muito atentos na atuação do DCL e da Uni nesse período que vocês vão estar dentro da universidade, tá bom? Théo levantou a mão? Sim, eu quero, só antes de finalizar, para a Josué, sempre permite fazer um breve comunicado também, como eu disse, eu quero agradecer aqui o convite, né, a nível do centro acadêmico, nos colocar à disposição, para aí, vocês vão precisar muito do DCL, para muita coisa, a gente sabe da dificuldade de matrícula, de carteirinha, de algum problema administrativo que possa vir a acontecer com vocês, com os estudantes, né, então, a gente está aí empenhado, né, procurem diretamente no curso de vocês o Gabriel, né, que é o nosso diretor de comunicação e faz esse contato direto também com a reitoria, mas eu quero aqui, para não perder o foco, convidar vocês já para participar, né, no dia 14 a dia 18 de julho do nosso congresso extraordinário da UNE, com a UNE, com a UNE é o evento que acontecia todo, de dois em dois anos, que era o maior evento da América Latina de estudantes, né, mas infelizmente com a pandemia não podemos realizar congresso presencial, porque a gente botava mais de 30 mil estudantes, nós vamos fazer dessa maneira online, né, lá nas redes do DCL, está a inscrição para o congresso da UNE, vocês podem se inscrever, né, enquanto estudante, para participar do ciclo de debate, vai ter certificado, vai ter debates muito importantes, então participe deste conônio extraordinário que vai acontecer, são quatro dias, né, se organizem no calendário, se devem participar dos debates, né, e estejam com a gente, né, na defesa da educação pública gratuita de qualidade. Obrigado. Obrigada. Verdade. Olha aí, o CARC presente na prefeitura e o CARC presente agora na UNE. Obrigada, gente. Bom, como a gente ainda tem um tempinho na programação, eu quero apresentar para vocês o que a gente tem para amanhã já preparado para vocês. só mostrar aqui. A gente tem amanhã, amanhã a nossa programação começa às 15 horas, tá, gente? A gente vai ter uma roda de conversa chamada, vai ter uma roda de conversa chamada o multiverso da arquivologia, caminhos e possibilidades da área. A gente tem três convidados, que é o Christian Maicon, arquivista da UFPA e mestrando em gestão de documentos e arquivos, Milton Gomes, arquivista, mestrando em ciência da formação e ele já foi o vice-presidente do CARARC. E a professora Natália Nascimento, que está aqui na nossa reunião, que é a nossa professora recém-chegada da UFPA e é docente da nossa faculdade. Então, a programação de amanhã está muito legal. Vai ser uma roda de conversa com eles e vocês vão ver que é um arquivista fora da caixinha também. Um arquivista que vai seguir carreira acadêmica, um arquivista que vai seguir carreira profissional, enfim. Como a gente tem o tempinho, eu queria que se os professores puderem também poder fazer uma breve apresentação para os calouros que eu vi aqui no bate-papo que tem o professor Gilberto, o professor Gilberto, aí não está mais, a professora Iane está aqui, a professora Natália está aqui. Se vocês quiserem se apresentar, a professora ficaria muito agradecida por uma apresentação breve para os calouros conhecerem vocês. A professora Iane, pode se apresentar, professora? Não tem como abrir a câmera. Tudo bem, se for só o áudio, professora. Tudo bem, professora. Vou ser bem breve, tá, gente? Eu fui pega de surpresa, né? Enfim. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos calouros, né? Desejar que vocês sejam muito bem-vindos à Universidade Federal do Pará, ao curso de Arquivologia. As possibilidades que o curso tem a oferecer, né? A universidade também, acho que elas foram colocadas muito bem pelos que nos precederam, né? Pelo diretor do instituto, pelo diretor da faculdade, pelos representantes estudantis, aí, tanto do DCE como do Centro Acadêmico. Então, sejam muitíssimo bem-vindos. A gente vai conviver aí ao longo de quatro anos, né? A gente vai se conhecendo melhor ao longo do tempo. Tenho uma disciplina com vocês logo no primeiro semestre, que é uma disciplina introdutória, né? É uma das primeiras disciplinas do curso, que é a formação socioeconômica do Brasil e da Amazônia. Então, a gente se encontra lá e vai se conhecendo melhor, tá? Mais uma vez, sejam muito, muito, muito bem-vindos. E, ao conquistar essa vaga que vocês conquistaram, né? Nunca deixem de lutar pela universidade, principalmente nesse momento tão crítico, em que ela tem sido tão atacada, tá perdendo recursos, técnicos, recursos financeiros, os seus recursos humanos têm sido sistematicamente atacados, porque a universidade é um espaço de resistência, né? Então, vamos também atuar nessa perspectiva de luta pela manutenção da universidade pública e gratuita, como ela tem sido até aqui, tá bom? Boa tarde. Obrigada, professora. Professor Gilberto, você pode falar, se apresentar, fazer uma breve apresentação para os calouros? Lógico, com todo prazer. Ai, que susto! Susto, né? É, a gente acha que é assim. Eita, isso é medo? Tá perdoado por hoje, por não ter aparecido na extensão, tá bem explicado. Oi, olá, 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 a todos. Certo, gente, eu nem assobiei, aí, tá vendo, o Gabriel já colocou lá, nem assobiei. Para aqueles que estão ingressando, sejam bem-vindos, meu nome é Gilberto Cândido, apesar que eles me chamam de GG, tá? Eles sempre colocam GG. Fernando, fica na toa aí. Eu sou vice-diretor junto com o Fernando, né? Tenho alguns projetos de extensão, a gente pesquisa também, dou algumas aulas, tanto aqui, quando estou na pós-graduação e em outras universidades como colaborador também. Eu peguei o final da Iane, porque a minha internet caiu, e, né, eu falo, eu faço da palavra da Iane as minhas, né? Eu acho que a universidade, a universidade existir já é um ato de resistência a qualquer elemento, né? O ato de persistir e de ser ainda. Eu gostei do que foi falado, deixa eu só pegar o nome aqui, porque eu não lembro. Gente, eu sou péssimo para mexer com tecnologia. Foi colocado pelo Gabriel e pelo outro, que eu esqueci o nome, Josué me ajuda. Como que é o nome? Eu também sou cria de escola pública, né? A minha formação também é numa universidade pública, estadual, meu mestrado, doutorado também. Então, por isso que eu acho que, como foi bem colocado pela Iane, né? A Iane também tem uma história bem parecida, né? Ainda mais sofrida que a minha. e o que ela colocou é essencial. Eu acho que a universidade é um aspecto de resistência, literalmente, né? E a gente está sempre construindo. A arquivologia. A gente dialoga bastante, né? A gente agradece muito ao Centro Acadêmico pelos diálogos, Josué, Gabriel, Giovanna e outros, que eu não vou citar mais nomes, porque estão em muita gente. Ao Instituto, né? A gente tem aí a figura do professor Armando, que é o nosso chefe. a pessoa para quem a gente vai chorar várias vezes e conversa com a gente, nos ajuda, nos mostra o caminho da pedra e a gente vai conquistando as poucas coisas. Desejo para vocês, sejam bem-vindos. Qualquer coisa podem contar com a gente, né? Estamos aí. Devem ouvir algumas histórias de alguns professores, tá? Lembrando que eu sou uma pessoa muito boa. Sejam bem-vindos e curtam bastante. Eu acho que a gente tem que não só estudar também, mas também curtir essa etapa, né? da vida e é uma coisa que a gente leva para a nossa vida. Então, fica aí o meu muito obrigado para vocês. Obrigada, professor Gilberto. Eu queria falar, professor Roberto e professora Natália não estão aqui, professora Renata, perdão, não estão aqui presentes, mas eu quero passar a palavra para a professora Natália poder se apresentar, a nossa nova professora da faculdade. Incrível demais. Vocês vão adorar a disciplina dela. Pode falar, professora. Olá, pessoal. Boa tarde. Também, assim como o professor Gilberto, gostaria de desejar as boas-vindas para vocês e dizer que também sou fruto de uma universidade pública e a universidade pública, ela dá uma gama gigantesca de possibilidades e muitas vezes quando a gente entra, a gente não vai atrás de conhecer todas essas possibilidades. Então, essa semana dos calouros, ela vem auxiliar em relação a essas possibilidades, abrir os olhos de vocês, então aproveitem, estudem bastante, desfrutem de todo esse conhecimento que a universidade ela proporciona. Às vezes, a gente vai levando, vai levando, vai levando e quando a gente sai da universidade, a gente se arrepende de não ter aproveitado mais ela. Eu, quando fui aluna da graduação, participei de grupos de pesquisa, participei de projetos de extensão. Na universidade onde eu estudei, na Unesp, tinha uma empresa júnior na área de gestão de documentos, então participei dessa empresa, fui gerente, fui diretora, a gente viajava para vários encontros, tudo bem que agora a gente não pode viajar, mas existem muitos encontros que são, que acontecem, que possibilitam que a gente aprenda muito com outras pessoas, com outras culturas, e também conheça lugares diferentes. Então, eu desejo que vocês aproveitem ao máximo tudo isso, e também, assim como os outros professores, estou à disposição. sou nova na casa, eu entrei em novembro do ano passado, mas desde então, estou trabalhando sempre com três turmas, então, os alunos já estão me conhecendo, ninguém me conhece ainda presencialmente, mas nós nos conhecemos nesse ambiente virtual, então não vejo a hora de conhecê-los presencialmente também, me coloco à disposição. Amanhã, vou fazer uma fala para vocês, para contar um pouquinho da minha formação, um pouquinho da minha experiência profissional, então, eu espero vocês amanhã para participar desse momento também. Muito obrigada e um abraço a todos. Obrigada, professora. Bom, gente, com isso a gente encerra o primeiro dia de programação da Semana do Calouro, da Faculdade de Arquivologia. Amanhã, às 15 horas, a gente vai ter a roda de conversa com a professora Natália, com o Milton e com o Christian, então, não percam amanhã porque vai ser muita coisa que vocês vão ver e muita coisa interessante também das possibilidades da nossa área. Então, quem não preencheu a preencha de frequência, preencha, tá? Por favor. Quem quiser já se despedir também, pode se despedir aqui da sala. Vai ficar gravada a reunião. Quer falar, Teu? Sim, Armando está aí ainda, professor Armando? Está aí, está aqui. Você vai botar uma máscara aqui. Não, professor Armando, eu estou esperando, eu estou esperando aqui do Centro Acadêmico o lanche, né? Que quando era presencial... Ótimo. Né? Ah, o lanche é virtual. Botou uma máscara de lanche aqui. Está aguardando. Está aguardando aqui. Tá, Josué? Ordem diz aí. Ai, quem der, amigo. Quem der. No presencial ia rolar. No presencial, por certeza ia rolar. E aí, professor Armando, a gente... Josué está devendo ter a caneca, viu, Teu? Josué está devendo caneca, aí que eu estou sabendo, viu? Proje também, Proje também. Os votos também. É uma tradição do Ixa, né? A gente tem sempre uns encontros, né, Fernanda? A Natália ainda não teve essa oportunidade. A Diane já esteve, acho que Gilberto também, né? A oportunidade de encontro do Ixa, que sempre com muito alimento, muita diversão, muita compraternização. É isso que nós queremos retomar no ano de... Ainda nesse ano de 2021 e 2022, né? Essa é a nossa grande esperança. Nunca perderemos a esperança por um bem viver, por um mundo melhor, né? Por um encontro nos nossos momentos presenciais, que são muito gratificantes. Na questão que você falou, da questão da preocupação com a saúde mental, com a saúde dos estudantes, dos professores, dos técnicos. Nós temos muitas informações sobre o estrangulamento dos nossos atendimentos, porque realmente são muitas pessoas em busca desse atendimento, porque realmente não está sendo fácil, né? É um momento difícil, como bem falou o professor Fernando, complexo. Mas nós temos que ter, acho que esse sentimento de resistência, né? Acho que a universidade, como bem falou, o professor Iani, ela representa, né? O professor Gilberto, representa essa resistência, né? Esse conteúdo realmente de vida, pulsando, apesar de todas as condições que nós estamos vivendo. Então, muito feliz. Uma coisa também, acho que muito importante, né? Que a gente, nesses últimos anos, na consolidação do curso de arquivologia, foi a melhoria das condições de infraestrutura. O curso funcionava no ambiente em divisão, um pouco, né? Ali com a faculdade de biblioteconomia, e agora, né? Foi com um espaço provisório e futuramente, nos próximos, daqui a alguns meses, irá para um espaço permanente, né? Ou seja, você consolida. E, uma coisa que eu acho que eu não citei na abertura, a importância da articulação, do apoio e do nosso magnífico reitor, o professor Emmanuel Zaguri Torinho, do nosso vice-reitor, o professor de Mata Pereira da Silva, de todos os pró-reitores da Universidade Federal do Pará, que apoiam, né? O Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, que estão apoiando as nossas faculdades, os nossos programas de pós-graduação. Então, eu fico muito feliz por tudo que você falou, o Téo, o Gabriel, o Centro Acadêmico, todos os professores, o Fernando, o professor Gilberto, o professor Matar, o professor Iane, a pouco, o professor Roberto, saiu, né? Mas estava aqui presente também. O quanto vocês representam, né? Uma fala institucional, mas é uma fala da sociedade também, né? Uma fala de como a sociedade, ela compreende a importância da Universidade Federal do Pará. Então, agradeço muito, Lê. Foi muito bonito o vídeo hoje. Muito obrigado. É isso. Já é o segundo ano que eu estou aqui no CARP, né? Segundo ano que eu estou aí com o professor Armando nas mesas e os cursos. No presencial, sempre a gente dividir o espaço, mas a gente também, já para finalizar, né? Mais uma vez, quero agradecer o espaço. A gente tem sido uma reestruturação, Professor Armando, a forma de fazer essa semana do calor online, de pensar acolhimento para esses estudantes, né? De pensar políticas permanentes para esses estudantes, de pensar esse projeto mesmo de universidade que a gente quer, né? Então, é uma dificuldade, mas não é o desafio que a gente baixa a cabeça. A gente passou por tanta coisa já nessa universidade, né? Passou por tanta coisa no momento, né? E não vai ser, vai desanimar a gente. Mas muita luta e organização. É isso que eu desejo para os estudantes, né? E eu digo aos calouros que estão aqui, aproveite a sua graduação como se fosse uma Ferrari. Curta o máximo, aproveitem, façam grupo de pesquisa, entrem grupo de extensão, façam tudo que vocês imaginarem na universidade, produção para vocês, vocês vão ter retorno lá na frente. Eu que estou indo um pouquinho de semestre do curso de Direito, sinto, né? Que a gente, até eu também, preciso usar mais esse ambiente da Ferrari como se fosse um carro veloz, né? De experimentar tudo, de saber tudo, de ser muito curioso, né? De ter essas oportunidades que um dia a gente conquistou e está sendo jogado tudo, né? Aí, nas margens, né? Da retirada dos nossos direitos, né? De ter uma universidade realmente com a cara do povo brasileiro, sobretudo também paraense, né? Da UFPA. Então, é isso. Muito obrigado ao CA, né? Muito obrigado ao ICSA, a Faculdade de Arquivologia, ao ICSA, que sempre esteve com a gente, o pessoal Armando, né? Muito gratidão mesmo por todo esse ano de 2020, os desafios. Todas as vezes que eu atormentei o seu de madrugada, por favor, pessoal Armando, me responda, de manhã cedo, mas é porque a luta, ela precisa ser coletiva, né? Nós da UFPA sabemos do que é se manter a universidade no meio da Amazônia em pé. Muito obrigado. Armando, agradeço a sua presença, obrigado pelo convite, Carac. Theo, o DCE está de portas abertas aqui, aliás, Farc está de portas abertas para o DCE sempre, tá? Sei que a gente não tem tanto contato, mas saiba que o que vocês precisarem da gente também, estamos juntos. a Marina saiu, mas a gente queria também deixar uma menção à associação, a associação se aproximou muito de Carc, Ixa, Farc, isso é muito importante. Eu penso que a universidade é como uma orquestra, nós temos que tocar todos a mesma música, senão não dá certo. Mas se a gente for cada um para o seu lado, a banda não toca, então, acho que é importante a gente, os ingressantes nos calouros entenderem que é uma capilaridade, vocês são uma ponta que vão crescendo, vão subindo, e tudo isso aqui é feito para vocês. No final, a gente faz tudo isso aqui para vocês, por vocês, então, sejam muito bem-vindos aqui também, uma mensagem aqui da direção e dos docentes. Muito obrigado, gente, parabéns pelo evento, eu acho que essa questão da Semana do Calouro, Théo e Josué, é muito importante que vocês tomem a ponteira mesmo, acho que isso é natural, vocês têm o direito disso, tá? Vocês têm que tomar a ponteira, uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, um grau de confiança que a gente tem no papel de vocês dentro da nossa academia, tá? Parabéns. João, você vai encerrar a ligação aqui ou encerro para você a gravação? Um abraço a todos. Um abraço. Pode encerrar, pessoal. Vou encerrar.